E aí galera do YouTube, hoje eu vou mostrar aqui o amplificador, como ele ficou, fiz algumas mudanças nele, a primeira é, eu coloquei nessa caixinha de MDF, ela é uma caixinha, é uma MDF fina, eu vou mostrar pra vocês, ela vem nessa cor, eu pintei de preto fosco, e acrescentei no amplificador, essa plaquinha MP3, então vou fazer a leitura, coloquei os conectores aqui, para ligar as caixas, troquei também, coloquei outros, coloquei a chavinha para ligar e desligar, um LED em cima, e a entrada RCA, aqui de trás ficou, a ventoinha, agora eu vou mostrar dentro dele como é que ficou, aí dentro dele como ficou, ficou muito bom, agora eu estou usando as caixinhas, Bravox, tocou muito bem, aqui eu fiz a tampa, com os parafusos aqui, para parafusar ela, agora eu vou mostrar ela tocando aqui, E aqui Música 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 Voltei, era de madrugada e me assustei As luzes estavam acesas, não fui eu que deixei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Essa plaquinha eu comprei pela internet, ela vem com controle também E ficou muito bom fazer a leitura E é isso aí galera, se você já gostou, dá um like aí, valeu!